Fala galera, beleza? Aqui é o Big e seja bem vindo ao Big Tech, se é o qual é uma tecnologia no YouTube. Hoje vamos falar do preview do Ulefone Gemini Pro que vocês tanto pediram, então bora pro vídeo. O Gemini Pro é fabricado pela Ulefone e conta com um Android 7.0 de fábrica e vai ser lançado dia 17 de junho de 2017. Vale lembrar que o link da pré-venda tá aí na descrição. Ele tem uma tela de 5.5 polegadas de resolução 1080p com a tecnologia IPS e protegida pela Gorilla Glass 3 em um DPI de 401. É equipado com chipset LX27 fabricado pela MediaTek de 10 núcleos, sendo 2 de 2.6 GHz para tarefas pesadas, 4 de 2.0 para tarefas médias e 4 de 1.6 para tarefas mais leves e a GPU é a Mari T880. Suas duas câmeras traseiras são fabricadas pela Sony, se tratando de sensores IMX258, 2 de 13 MP, enquanto a frontal é fabricada pela Ulefone tendo 8 MP. E vale lembrar que as traseiras conseguem gravar 1080p a 30 fps. Ele possui 4GB de RAM do tipo DDR3 e memória interna de 64GB, expansível até 256 por meio de cartão SD. Falando em cartão SD, esse aparelho possui uma baia híbrida, ou seja, ele suporta dois chips, um chip e um cartão SD. Você tem que escolher qual combinação você vai querer usar. Ele possui Bluetooth 4.0, Wi-Fi, GPS e GLONASS, 4G e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Seus sensores contam com biométrico na parte da frente, o de proximidade, o acelerão, a bússola, o sensor de luz e o giroscópio. Sua bateria é fabricada pela própria Ulefone e conta com 3680 mAh, possui quick charge e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, o corpo metal, o alto front na parte de baixo e um peso de 181 gramas. E vamos ao valor, os prós e os contras desse aparelho, ok? Bem, o valor dele está saindo por 900 reais no link da descrição se você quiser dar uma olhada. E os prós dele, vamos lá. Primeiramente as duas câmeras, que é uma novidade que muita gente tem gostado nos celulares de hoje em dia. O Type-C, o processador LX27 e o armazenamento. Mas se você quiser uma contraparte desse celular, quiser uma outra opção que seja muito parecida com ele, clique aí no card e vai ver o vídeo do UMIDIGI Z Pro. Está aí na descrição também, se você quiser uma opção ao Gemini Pro, o UMIDIGI Z Pro é uma bela opção, ok? No card e aí na descrição. Bem, eu não achei nenhum conto relevante nesse aparelho, ok? Então, eu só achei que a frontal poderia ser fabricada pela Sony também, mas isso aí é um detalhe. Quais seriam os neutros dele? Bem, primeiramente você tem que ver que a biometria dele é frontal. Então se você não gosta de biometria frontal, já pode ser um contra para você. Porque a biometria dele é frontal e a gente gosta de biometria traseira. Bem, e o outro seria os botões físicos que o celular não tem, tem apenas botões virtuais, tem gente que prefere botão físico, ok? Só deixei aí atentado para vocês poderem ter base de escolha. Mas e aí, o que você achou do Ulefone Gemini Pro? Você compara ele? Responde aí no card. Vale lembrar, o link dele está aí na descrição. Então foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do preview do Ulefone Gemini Pro. Vale lembrar, se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.